Olá, mais uma vez bem-vindos ao Ateliê Canroian. Respondendo a pergunta de um amigo que fez aqui nos comentários, é uma pergunta um pouco complicada de se responder. Vou pedir a gentileza de que assista o vídeo inteiro e compreenda com toda clareza todas as posições que eu vou colocar neste vídeo. Ele pergunta assim, Lu Chie ajusta instrumento chinês? Lu Chie mesmo, Lu Chie que constrói ou que ajusta bem ou que faz restauro, costuma trabalhar com instrumentos estudantes? E eu vou explicar também por que eu estou fazendo este vídeo. Primeiro ponto, porque nosso amigo perguntou. Segundo, porque é muito comum chegar aqui no ateliê músicos com instrumentos chineses, instrumentos simples, com um certo receio de colocar um instrumento na minha mesa, na minha bancada. Olha, esse instrumento é estudante, é um instrumento simples, é um instrumento barato, porque Lu Chie é só trabalhar. Então, por causa disso, vamos falar sobre essa questão. se Lu Chie trabalha ou não o instrumento chinês. Eu não posso e não falo por todos os Lu Chies. Cada ateliê tem um modo de trabalhar. Por exemplo, determinada agência de automóveis pode trabalhar com carros populares, com carros mais simples. E determinada agência, não, eu só vou trabalhar com carros de luxo, mas é o seu carro, eu só vou trabalhar com Lamborghini, com Ferrari, com Maserati, e não quero ter carro popular aqui. É um direito, é uma vertente daquela empresa. No caso, eu vou dizer aqui, e também a pergunta desse nosso amigo continua, ele fala assim, dá resultado se ajustar um instrumento chinês? Então, no caso, eu vou falar por mim. Eu trabalho com qualquer instrumento, desde o mais iniciante até o instrumento mais caro. Desculpa o exemplo de valor. Você pode ter um violino de 200, 300 reais, ou você pode ter um violino de 50, 100 mil dólares, seja o valor que for. Eu terei o mesmo cuidado com o seu instrumento, farei o mesmo ajuste e terei o mesmo nível de seleção. Então, não importa o nível do seu instrumento. No meu caso, aqui estou falando do Ateliê Can Royan, nós temos, está no site, é só você acompanhar o www.ateliêcanroyan.com.br, missão, visão e valores. Nossa missão é proporcionar, está até escrito isso, Nossa missão é proporcionar que músicos, ou profissionais, ou amadores, alcançem o pleno recurso sonoro de seus instrumentos ou arcos. Agora, nós vamos sim ajustar se seu instrumento for muito simples, com toda certeza. Ele vai ser tratado como se fosse um estalivários, porque uma coisa é o valor comercial do instrumento que você pagou, outra coisa é o valor sentimental. Aquele instrumento, às vezes, foi dado para você por um pai, por uma avó, por alguém que já não está mais a pessoa. Tem o valor sentimental por aquele instrumento. Então, isso tem que ser respeitado. Então, no meu caso, eu trabalho sim. Estou falando com todas as letras, com instrumentos iniciantes, estudantes, intermediários e profissionais. Vale a pena ajustar? Vamos lá. Na questão do resultado sonoro. Sim, os instrumentos vão dar resultados. Se eu disser que se a gente pegar um instrumento chinês iniciante, ajustarmos, sonorizarmos, que é aquele processo dos 11 itens trabalhados, que a maioria de vocês viu o vídeo, mas está aqui na descrição, fazer o ajuste do cavalete, que o vídeo está aqui. Depois disso tudo, se eu disser que o instrumento iniciante não vai dar resultado, eu estou mentindo. O instrumento vai dar resultado e ele vai melhorar, sim. Então, ele melhora. Vale a pena? Na questão monetária, eu não precifico bens das pessoas. Aí é a questão de foro íntimo. Se você quiser colocar o melhor cavalete, a melhor pestana, a melhor... É questão do músico. Eu não tenho o direito de falar, isso não vale a pena. É a mesma coisa que você... Desculpa o mau exemplo. Chamar um pedreiro para trocar o piso da sua casa. Ah, nessa casa não vale a pena trocar o piso. Não, ele quer trocar da casa dele e pronto. Não tem essa. Então, é a mesma coisa. Eu não precifico bem das pessoas. Eu posso ajudar. Esse cavalete vai ajudar você mais nisso, esse mais naquilo. Mas pode ajustar tranquilo. Eu só estou fazendo esse vídeo porque eu estou percebendo que muita gente está com vergonha, receio de colocar na bancada de um luthier um instrumento chinês. Não tem nenhum. Para mim, aqui, não tem nenhum problema. Tá bom? Então, resumindo. Trabalho, sim, com instrumentos chineses. Desde o iniciante até o profissional. Dá diferença sonora com toda certeza. Vale a pena? Ao meu ver, vale. A prova eu faço assim. Retiro o instrumento e toca ele. Você vai observar que teve um ganho. Tá bem? Espero ter respondido a pergunta desse nosso amigo. e, ao mesmo tempo, ter ajudado os caros músicos que ainda não possuem um grande instrumento de ateliê, um instrumento francês, italiano, alemão. Tá bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado por nos acompanhar.